Música Pode ter fim de semana prolongado, tempo fechado, mas quando se trata de final da Superliga, a festa da torcida é garantida. Teve sinalizador, bandeirão, bomba de fumaça e muita empolgação por parte da torcida do Socria, mas a tímida torcida do Oto acabou sorrindo por último na decisão da Superliga Cup Série Ouro. As equipes estavam confiantes para o confronto. Se de um lado o Socria, atual campeão da primeira divisão vinha como favorito, do outro o Orto vinha mordido após quase perder a vaga para o Revelação na semifinal. E Rafa Louco, o destaque da equipe só queria saber de ir pra cima. Eu fico feliz de estar com o destaque aí, pro sorteio aí. Pô, é uma equipe boa, o Socria é uma equipe boa, mas meu time tá preparado, tamo focado e vamos pra cima dos caras. Não tem isso, não tem mais o que falar, é pra cima dos caras e acabou. Já o Wallace, que marcou um golaço na final da primeira divisão, estava bem mais cauteloso. Graças a Deus a expectativa é grande, né, mais uma final, né, poder, tá podendo ajudar, né. Na última eu pude ajudar a equipe do Socria e hoje espero chegar junto e poder ajudar também de novo. Com certeza é um jogo muito complicado, né, a equipe do Urto também teve méritos pra chegar nessa final, como nós tivemos também. Eu acho que tem muita qualidade, vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um jogo muito estudado e quem tiver a melhor forma aí, quem tiver bem aí que vai ganhar o jogo. E eles tinham um incentivo especial pra garantir essa vitória. A sua homenagem foi pra um amigo que faleceu, foi na quarta-feira, e a gente resolveu fazer uma homenagem pra ele, porque ele é o antigo presidente do clube e é uma pessoa que é muito querida pelo clube e a gente resolveu fazer essa homenagem pra ele hoje. Apesar da bela homenagem, o Urto não aliviou após um minuto de silêncio e fez exatamente o que o Rafa Loco falou, foi pra cima. Ao contrário do que todos esperavam, o Socria foi dominado no primeiro tempo e só igualou as ações no segundo. Um dos maiores trunfos do Urto foi a marcação. Ora ela era espetada lá na frente, dificultando a saída de bola, ora muito forte e precisa lá atrás, na figura de Matheus. O camisa 4 foi o craque do jogo, fazendo inúmeros desarmes e ajudando no ataque. Além dele, o camisa 5 Bruno, mais conhecido como Nino, ajudava a formar o paredão lá atrás e foi efetivo na marcação. Outro destaque foi o camisa 11 Lucas de Souza, que entrou muito bem na partida. Não pode deixar de ressaltar o golaço de Roberto, o Bel, mas a gente chega lá. Pelo Socria, o destaque ficou por conta de Serginho, estando bem lá na frente e nos desarmes também. Os dois nomes fortes do time acabaram ficando um pouco apagados na partida. Vitinho e Wallace pouco produziram e foram vítimas da forte marcação do Urto. Camisa 11 ainda conseguiu criar algumas oportunidades, mas quem acabou deixando dele foi Michael de um jeito bem emocionante. Quem alternou bons e maus momentos foi o zagueiro Marajó, que marcava muito bem, mas na hora de sair jogando estava se complicando. Foi assim que quase o Urto abre o placar com Rafa Louco logo aos 20 segundos de jogo. Aos três, Zé Antônio achou o Nino sozinho na área, mas ele não conseguiu pegar em cheio. Numa bela jogada no minuto seguinte, Rafa Louco ajeitou para Matheus bater de primeira. Só dava o Urto e após Serginho atrasar na fogueira, Rafa Louco ia marcando um golaço numa das tentativas mais bonitas do jogo aos 4 e meios. No primeiro lance de perigo do Só Cria só veio aos 5, Lucas se enrolou e o goleiro Neca afastou de qualquer jeito. A bola sobrou para Wallace que encheu o pé e ela tocou na trave antes de sair. Aos seis, Vitinho tentou um lance genial e levou perigo. No minuto seguinte, Rafa Louco pressionou mais uma vez a saída de bola e quase foi recompensado. Aos nove, Matheus tentava de fora. E aos 14 sairia o gol do Só Cria, mas como a bola não tocou em ninguém, o juiz anulou e o jogo seguiu. Só que aos 15, Eliezer teria a chance mais clara do jogo. Depois de Wallace perder a bola lá atrás, Lucas deixou o atacante de cara, mas aí... Ah, Eliezer, esse aí não pode perder não. Ele teria mais uma chance aos 20. Depois do Horto mais uma vez pressionar a saída, Lucas achou Eliezer. O atacante girou, mas o goleiro Neto fez bela defesa. O lance seguiu e no contra-ataque Vitinho apareceria numa excelente tabela com o Júnior Batista. A dupla Lucas e Eliezer estavam dando frutos. E depois de mais um desarme, o camisa 11 lançou o atacante que pegou de primeira, mas Neto estava atento. Aos 25, Só Cria teria uma grande oportunidade depois dessa falta. Serginho foi pra cobrança, a bola bateu na barreira, na trave foi pra fora. Na batida do escanteio, Michael livre acabou cabeceando errado e desperdiçando mais uma chance do Só Cria. Logo em seguida, Serginho roubou a bola no meio e o Wallace finalmente fez uma daquelas jogadas que o consagrou tantas vezes como o melhor da competição. Deixou o Michael de cara. E o pivô Júnior Batista explicava o maior volume de jogo do Horto na primeira etapa. É a primeira vez que nós pegamos o jogo do Horto, mas todos nós aqui conhecemos o time dele. E é um time excelente. Antes de começar o jogo, a gente já sabia dessa dificuldade, entendeu? É um time que é muito bom, marca muito bem, tem uns dois jogadores ali que são bem rápidos. Mas o jogo vai ser esse mesmo, não tem como. O jogo vai ser decidido no erro de um dos dois times. E a preocupação do artilheiro Vitinho era a marcação. Eu acho que a nossa marcação tá muito trouxa. Tô mandando muito espaço pra ele dobrar a marcação, no pivô, não fazer alguma coisa. Pra não deixar ele dar esse sufoco, igual ele tá dando no primeiro tempo. E muito dessa falta de espaço se deve à marcação forte de Matheus. Nossa marcação tá boa, aqui atrás tá forte, eu e o Nino. Só que lá na frente a gente tem que ter mais força pra atacar. A gente não tá chegando muito forte no ataque, a gente tá jogando mais com os pivôs. E na hora que tiver a oportunidade que a gente teve, a gente perdeu. Agora a gente, no segundo tempo, vai procurar meter o gol. Quem perdeu a oportunidade mais clara foi Eliezer. Eu levei a zaga aquela bola, mas no segundo lance eu tive uma outra oportunidade. O goleiro foi feliz na defesa e vou tentar criar outras oportunidades na próxima aguardar. Agora a gente vai pra tudo ou nada. Vamos pra ganhar o jogo mesmo. Vamos ter essa de short, de pátio, vamos pra decidir o jogo. É, mas o segundo tempo foi muito mais equilibrado. Só que logo aos 30 segundos o Nino já levava a perigo. Aos dois, o Wallace aparecia bem pra testar o goleiro negro. Agora aos oito, Serginho vinha mais uma vez para a cobrança de falta e por pouco o Vitinho não desvia de ledo. O jogo ficou mais nervoso, com chegadas duras e até discussões mais ríspidas. Numa excelente jogada de Wallace e Vitinho aos 10, Neca brilhou no chute cruzado de Wallace. Aos 12, Rafa Louco levou o perigo. E três minutos depois, Nino soltou um petardo lá de trás e quase faz um golaço. Em mais um desarme aos 18, Serginho bateu de fora. No rebote, a bola passou no meio das pernas de Vitinho e sobrou com Eduardo. Com um toque de categoria, deixou o Bell de cara com o Neto. E olha o que o atacante fez. Que golaço. E mais um erro de saída de bola. Por pouco, o Lucas não mata o jogo aos 23. Aos 25, o Bell teria mais uma chance. E aos 26, no último minuto de jogo, Michael foi no terceiro andar para cabecear com violência e levar a partida para o Churau. Bell ainda arriscou de fora na saída de bola, mas a partida foi mesmo decidida no Churau. O primeiro a bater foi o Lucas. E ele fez. Júnior Batista cobrou com muita classe para fazer o dele. Era a vez de Rafa Louco. E olha o que ele tinha falado antes do jogo. Você meteu um golzinho aí? Ah, tem dancinho. Sempre tem dancinho. Rafa Louco sempre tem dancinho. Ele fez. E promessa é dica. Agora, quem vinha para a bola era o herói do Sokri até ali. Michael foi para a cobrança, mas quem acabou salvando a pátria foi Neto. E o Bell, que tinha aberto o placar para o outro, não perdoou e encerrou a sequência de títulos do Sokri. Pô, cara, nosso time trabalha até para o nosso jogado de pivô. E a gente, no primeiro tempo, entrou muita bola. Eu estava afastado do time, estava com os problemas particulares, mas hoje, graças a Deus, eu pude vir ajudar e comemorar que a gente merece pra caralho. A equipe do Sokri é um ótimaço, mas hoje somos melhores. E não podia deixar de falar daquele golaço. Estava precisando marcar, mas aí o treinador mandou vir um passo à frente. Graças a Deus, a bola veio. Se eu estou embaixo do goleiro, acho que eu perdia, então eu preferi dar para o cima e me pegar do outro lado para garantir. Golaço? Golaço. Vai para quem, Davi? Meu filho, o Pablo e o Davi Lucas. Um outro nome desse título era o goleiro, Neaku. O time jogou bem, todo mundo correu, tomou um golzinho ali no finalzinho ali. Aí quando vai para o short, eu já pego bastante short, já, não é de agora. E fui feliz de pegar um ali, meu time todo mundo bateu bem. Mas todo mundo de parabéns. Jogador, quando mete gol, oferece para alguém. E nem o goleiro, quando pega um perante desse decisivo, um short out. Vai para quem? Vai para a minha mulher que está ali, ó. Aí, toma, rapaz. A estratégia do treinador Felipe era simples. O que eu falei com eles é que quando o Wallace pegasse a bola, diminui o espaço dele. Ele é muito rápido. Então a gente veio falando isso durante a semana toda. A gente veio conversando com o pessoal. E é um time que foi criado com uma amizade incrível, que a gente não tem ajuda de ninguém. Todo mundo pega dinheiro do bolso, deixa em casa suas famílias para vir brincar. Bom, podia ser melhor uma final dessa. Apesar de um gol no final da partida, queria agradecer a todo mundo, a organização, todo mundo que viu. Autor do gol de empate, Michael foi do céu ao inferno em pouco tempo. É, jogo bom. A gente sabe a qualidade do time deles. Muitos jogadores bons. Tive a felicidade aí de empatar no último segundo de jogo, né, praticamente. Mas tive a infelicidade de perder o short out. E saíram com a vitória merecida. O time deles é bom. Realmente não conseguimos jogar o futebol que a gente está acostumado a jogar. Vai sair, tem mais campeonato aí pela frente. Vamos brigar para ganhar o próximo título aí. Nas premiações, Neca levou o prêmio de melhor goleiro, Nino o levou como o melhor jogador e a artilharia da competição ficou com Fernando Tavares, do Falcões. Marajó recebeu de Guilherme o troféu do vice-campeonato e foi aplaudido pelo adversário. E para levantar o caneco da Superliga Cup Série Ouro, o narrador Márcio Garçoni fez até a contagem. Um, dois, três, um, já! Campeões! É campeão! Parabéns, parabéns, Júlio. É campeão! Sigou em Superliga F7, referência em futebol 7.